Alguém aqui já levou um choque ao cumprimentar uma pessoa? Choque? Que parada de choque é essa, professor? Coisa maluca? Ah, você tá falando de sentimento, né? Quando a gente encontra uma pessoa, é isso? É, pode crer, pode crer. Já passei por isso, Adriano. Esses dias atrás eu tava em casa, na internet, conversando com a gatinha. Marquei um encontro com ela. Cheguei, olhei pra cara da gata. Quer dizer, gata não, né, Adriano? Era um tribofu, cara. Mas ela era tão feia, mas tão feia que, ó, levei um choque quando eu vi. Pessoal, pessoal, eu não estou falando de sentimento, eu estou falando de física. Levar um choque ao encostar em uma pessoa é perfeitamente comum. E tem a ver com a energia estática. Carga elétrica de um corpo, cujos átomos apresentam um desequilíbrio na sua neutralidade. Ih, sabia que isso ia ficar mais complicado ainda. Cara, já falei que não vou contar essa parada de vida pra encostar, isso é surreal. Mas isso são horas de aparecerem na aula, hein, meninos? Ô, professor, você acabou de tocar, foi mal, mas chegou mais cedo hoje, né? Não, eu cheguei, eu cheguei sim. A professora Beatriz estava à minha boca. Bom, isso não vem o caso, isso não vem o caso, ok? Tá, podem, podem assistir a aula. Da próxima vez não vão entrar, hein? Aí, Guga, se liga. Ô, vai contar ou vai continuar de segredinho, cara? Fala aí pros brothers, cara, como é que você vai fazer pra vir essa festa? Cara, isso daí vocês vão saber se tá no dia. Até lá a galera já morreu de curiosidade, cara. Fala aí, fala aí. Tá bom, depois eu conto. Agora vamos prestar atenção na aula. Olha, veja bem, descargas elétricas ocorrem quando dois corpos de cargas elétricas diferentes se encontram. Após o choque, os dois corpos se estabilizam. O que aconteceu com a gente? A gente se amava tanto. O que aconteceu com esse amor todo? Onde foi parar? Você tá precisando conversar? Não, eu tô bem. Como tá bem, Nida? Não tá bem coisa nenhuma. Os alunos comentaram que você saiu da sala de aula chorando. Montenha que tava lá cuidando deles. Não é nada, Thiago. São problemas pessoais. E daí só porque são problemas pessoais não pode contar pra ninguém? Você quer ficar com o chá aí corroendo você? Thiago, que chato falar disso. Meu casamento tá cada vez pior. Eu e meu marido mal nos olhamos na cara. Ai, Nida, você já parou pra pensar que talvez seu casamento tenha acabado? Como acabou? Eu e o Raul temos uma filha pra criar, Thiago. Eu sei. A Gisele... A Gisele é grande, né? E eu imagino que pra ela é muito pior ver os pais brigando do que separados. Se pelo menos a gente ainda brigasse. Mas nem isso. É só... Diferença. Mas eu queria tentar. Eu queria acordar um dia e descobrir que meu casamento ainda tá bom. Me convencer que eu ainda amo o Raul. Se você não ama mais o seu marido... Peraí. Quem é você pra dizer o que eu sinto ou deixo de sentir pelo meu marido? Você mesmo acabou de dizer. O que eu disse e o que eu deixei de dizer é problema meu. Esse pirralho que não sabe nada da vida e fica aí se metendo a conselheiro. Dá licença, vai. Peraí, Nida. Vamos conversar, Nida. Eu não tenho nada pra falar com você. Vai, cara. Chega de historinha. O que você tá pensando em fazer pra ir na festa, hein? Tá bom, tá bom. Vou contar. É o seguinte. Ela manda pra falar pra ninguém, hein, Raul. É o seguinte. Eu vou disfarçado na festa. Ninguém vai saber quem sou eu. Sacou, cara? Entendeu? Saquei, cara. Boa. Mas peraí. Você vai disfarçado do quê? Não, René. Isso daí eu não vou falar, né, cara? Maluco? Então tá. Tô indo lá na MediaTek. Valeu. Mas pra mim você vai ter que contar o que tá aprontando. Andressa? Quer dizer que você arruma um jeito de vir a festa e não me fala nada? Vai, irmão. Desembucha. Olha aqui, hein. Você me deve, cara. Esqueceu que eu também tô de castigo por sua causa? Anda, Guga. Fala. O que é que você vai fazer pra vir a festa?